Nelson, conta pra gente, e o profissional de educação física, cara? O que a pandemia fez com a carreira? Que intervenção que a gente teve e está tendo? O Saíri traz aqui uma visão bem interessante, né? Não só o setor privado, mas o setor público, por exemplo, como o Conselho de Educação Física de São Paulo, passou por tudo isso. E é aquela coisa, o CREF4 nunca produziu tanto material a respeito de Covid ou produziu tanto a literatura quanto nesse período da pandemia. Por quê? Porque a gente precisava auxiliar o nosso profissional lá na ponta a se desvencilhar dessa questão da pandemia. Então, essa questão de se reinventar, de se reestruturar, foi muito importante pra todo mundo, pra todos os segmentos. Eu acho que essa posição das empresas privadas, ela traz uma situação de vivência. vivência. E quem conseguiu se reinventar, colocar de novo o carro pra andar, saiu na frente. E o CREF4 demonstrou isso. Nós temos publicações hoje a respeito da pandemia e intervenções também no poder público pra poder trazer o setor que estava lá na fase verde, que nós só poderíamos abrir de novo na fase verde. conseguimos trazer, com muita conversa, com muito diálogo, com muita produção científica, convencer o Comitê Covid do Estado de São Paulo de que não, nós tínhamos que votar antes. Que nós éramos um auxílio imediato pra pandemia. Se a vacina não resolvesse imediatamente, a atividade física ajudaria as pessoas passarem pelo Covid de uma forma um pouco mais tranquila. E aí,